Você não para de chorar Ficou pior que eu te avisei Você quem quis se apaixonar Eu te avisei, eu te avisei Vem, vai! A pegada é bem diferente Ela ama fazer amor Ela saiu com favela Tratada igual cinderela Viu que é amor sem caô Você não para de chorar Ficou pior que eu te avisei Você quem quis se apaixonar Eu te avisei, eu te avisei A pegada é bem diferente Ela ama fazer amor Ela saiu com favela Tratada igual cinderela Viu que é amor sem caô Você quem quis assim Então vai! Você quem quis assim Chama, vai! Você quem quis assim É, eu peguei a nossa voz A gente só ela já quebra Você quem quis assim Chama, vai! Ficou pior que eu! Ficou pior que eu te avisei Você quem quis assim Obrigado.